Bem demais, né? Curiosidade, mano. Você tem quantos vídeos postados no seu canal, mano? Mano, eu acho que eu tenho uns 12 mil. Uns 12 mil. Acho que uns 12 mil vídeos, né? Caralho, mano. É coisa demais, né? Tá doido. Eu acho que você é o youtuber que mais trabalhou, mano. Do Brasil? Do Brasil, acho que é, mano. Acho que é, porque você... O David Jones também teve uma época que... Foi uma época, né? O Resende não brecou, mano. Quando foi que você falou assim? Sei lá, qual que era a sua frequência? Era um por semana. E quando foi que você falou assim? Mais. Você entendeu o algoritmo? Como que foi pra você fazer essa parada? Isso é muito inteligente, mas foi por competição. Foi? Tá ligado? Foi por competição essa parada de aumentar vídeo. E aí deu super certo, né? Tipo, a real é que eu tava na Itália jogando futebol e tal, porque eu tava lá jogando. Ô, você catar pra caralho no gol. Eu quero depois que você fala disso. Ô, ele catar pra caralho no gol. Ele ia ser jogador profissional. É, aí eu fui pra lá pra jogar e tal. Aí deu errado. Aconteceu um monte de coisa lá. Depois eu conto essas coisas. E aí, quando eu voltei pro Brasil, o Authentic, ele tava tipo assim, já postando vídeo todos os dias e tal. Tá ligado? Voando. Voando e tal. E a gente já tinha uma rixinha, né? Aí eu falei, ah, mano, não. Agora eu vou começar a socar vídeo. Porque na Itália eu lembro que eu ficava puto da vida porque eu não conseguia postar todos os dias. Tá ligado? Tinha que jogar, né? Porque tinha treinado. A internet era ruim, mano. Imagina a cidade. O modem que eu instalei lá, mano, eu acho que era do tamanho dessa TV. Tá ligado? Mano, era... Era por quê, mano? A cidade era lá. É, tipo, tinha 10 mil habitantes, 20 mil habitantes. Era uma cidade que tinha a muralha, era bem antiga, tá ligado? A média de idade lá, acho que devia ser uns 85 anos. Cara, então você ficou muito zoado lá. Não, muito, muito. Aí, quando eu voltei, eu falei, não, vou agora começar a socar vídeo. Comecei a socar um vídeo todos os dias. Aí ele foi lá e começou a postar dois vídeos por dia. Aí eu fui lá e comecei a soltar três vídeos por dia. Que ano é isso? Tá ligado? Isso foi em 2013, né? Em 2013. Caralho, já! Nossa, mano! Eu tô pensando que é 2016, né? Não, quando a gente voltou, quando eu voltei na Itália, é que foi. Aí comecei a postar três. Aí ele foi pra quatro vídeos por dia, mano. Aí eu falei, não, é possível, mano. Não é possível esse negócio. Tá me chamando pro x1 mesmo. Não, é. E aí, mano, eu falei, não, eu nem vou pro cinco, eu vou pro seis. Aí eu comecei a postar seis vídeos por dia, mano. Pra, tipo, eu falar, mano, agora ele não mexe. Não, agora acabou, agora para, agora para, agora para. Não tem como fazer mais que seis por dia. E aí foi, mano, uma escalada, assim, de views. E isso, a outra molecadinha foi seguindo, vocês também postaram. E aí a gente foi mantendo uma... A galera foi seguindo, né? Uma régua, né? É, porque senão, velho, só ia ter vídeo nosso na box. Aí, tipo, quando a gente começou essa escalada de vídeo, cara, as visualizações começaram a destruir, né? Porque o YouTube não estava acostumado com aquilo, né? Tipo, a plataforma em si. E aí a gente foi vendo que estava muito forte, muito... Porque hoje a divulgação do YouTube é ruim, né? Sim, não entrega, cara. Tipo, você postou um vídeo, né? É uma merda a entrega. Agora, antes não, mano. Antes você... Pau, pau, pau. Soltaram seis e... Seis entrega. Dane-se. Né? Aí a gente começou, tipo... Sei lá, cinco milhões, dez milhões de visualizações por mês, né? E quinze e trinta. Mano, o recorde era do Venom, do Monark e tal, né? Que eles faziam, tipo, dezoito milhões de views. E, tipo, já era muito, né? Aí, mano, a gente começou a fazer trinta milhões, cinquenta milhões. Aí, setenta milhões. Começou a subir muito. Tipo, a ponto de bater duzentos, duzentos e poucos milhões de views, né? Naquela época? Naquela época, mano. Naquela época. Então, assim, foi pauleira. E é muito louco, porque... Eu hoje, o autêntico, a gente se dá bem pra caramba, tá ligado? A gente é amigo, brother. Mas sabe o que parecia de vocês dois naquela época? Que, tipo assim... Tinha uma rixa, mas não tinha uma briga. Um bagulho pessoal. É, não era nada pessoal. Era competição. Isso, isso. Era de competir mesmo. É, você vai jogar numa partida de futebol. Você vai pra ganhar, mano. Dane-se, tá teu amigo no outro time. Você quer ganhar? Entendeu? E aí, era a mesma coisa, mano. Ali, a gente queria fazer mais visualização que o outro. E era em tudo, mano. Não era só visualização. Era inscrito. Eu batia, eu queria ver quanto que eu ganhava de inscrito por hora, mano. Aí tinha um negócio... Você tava fissurado. Eu e ele. Se ele é cor branca, eu sou preto. Aí, filho... Se ele não sou o que, eu sou outro. É, e aí a gente começou a engrenar outras coisas. Tipo assim, a gente começou a competir em venda de livro. Teatro. Teatro. Tipo assim... Caralho, até nisso. Saiu do livro. Não, o cara pegou e lotou um tom Brasil. Não, então tá bom. Eu vou fazer duas sessões naquele negócio. Obrigado. Caralho. Na lista da Veja. Né, tipo, tinha a lista dos mais vendidos dos livros, né. Aí... Não, o cara vendeu 10 mil livros essa semana, velho. Não, não, não. Nem a pau. Editora, marca quanto de lançamento que der pra marcar. Porque daí no lançamento você sabe que a galera vai pra pegar o negócio e vai vender. Eu vou ficar aqui 24 horas assinando. Assinando, vou assinar. Então assim, era uma competição bizarra, mano. Só que recentemente... Recentemente não, já faz tempo pra caramba também. Mas assim, uns 4 anos atrás, quando eu mudei de conteúdo e tal. Ele foi fazer show lá em Londrina. A gente tinha parado o Minecraft. Aí ele foi lá, mano. E a gente, tipo, trocou essa ideia de, tipo, agradecer realmente um ao outro. Porque se não tivesse rolado essa parada, talvez a gente tivesse ficado estagnado. Tipo, ah, feliz com o que tava rolando ali. Entendeu? Acho que a rivalidade tornou os dois gigantes, mano. É, foi isso. Vocês acham que vocês eram rival, mas um tava ajudando o outro. É, mano. Foi totalmente isso, mano. Totalmente isso. Mas quando você parou de... Por exemplo, ó. A gente tem dois casos. O Monark, que eu já falei na cara dele. Ele fez doideira. Tipo assim, ele sabe, tipo... Parar, né. Ele parou e começou a falar de política. Aí pediu pra... Mas foi brusco, né. É, coitado. Ele pediu pra... Sei lá. Chega uma hora que deve cansar. Ele cansou e falou, foda-se. Aí, foda-se. Aí mudou, fez merda e se lascou. No seu caso, mano, pra você mudar, eu acho que devia estar uma pressão na sua cabeça. Devia estar, tipo... Muito. Até porque você era um fenômeno. É, caralho. Aí que é o lance, velho. Esse que é... Você não tinha sentido que era ser esse cara ainda, tá ligado? Você tava... Acho que hoje você é consolidado ao ponto que você fala assim... Eu sei fazer de novo acontecer. Naquela época, você fala assim... É, não tinha certeza de nada. É, se eu errar a mão. É, e outra, tipo, também aquilo, né. Hoje, acabou que eu consegui, através do YouTube, construir outras frentes também. Então, assim, você não sente aquela pressão de, putz, se der ruim, putz, tô ferrado. Né, ali não, mano. Ele só tinha o YouTube, o AdSense do YouTube. Acabou. Nem publicidade tinha. Não tinha que fazer nada. Era só o AdSense. Então, é, foi... Mano, foi uma das épocas mais difíceis, assim. Porque eu tinha muito medo de errar, velho. Tinha muito medo de errar. Tipo, porque é exatamente isso. Eu já tinha... Já tava o maior canal de games do Brasil. Tempo. Fazia tempo, fazia tempo, fazia tempo. Com mais de 10 milhões já. Acho que tava com 12 milhões. É... Já com uma semi-estrutura ali. Já com pessoas trabalhando comigo. É... E já tinha feito isso. Tinha rodado o Brasil. Feito sucesso com os shows, com o livro. Imagina, você pegar e falar assim... Ah, eu vou sair do que me levou a isso, que era o Minecraft. Aí foi tenso, velho. Só que eu comecei a perceber. E aí foi quando eu comecei a pesquisar muito. Tipo, entrei nas trends do Google pra ver a pesquisa do Minecraft. Eu vi que já tava caindo. Vi que os outros canais de Minecraft também já estavam caindo. Então, assim... Era o vai ou o racho, mano. Ou você faz... Você tem peito pra mudar. E aí você talvez acerte. E aí você vai dar uma vida útil pro teu canal. Ou você vai ficar ali, mano. E vai esperar cair. Então, eu percebi que caí os meus números de visualização. Aí deu uns quatro meses, cinco meses que eu fiquei tipo... Ah, vou, não vou, vou, não vou. Aí eu... Pum, mudei. Aí, graças a Deus, deu super certo. Porque daí, esses outros anos aí, tudo a gente fez... Fez bastante visualização com outro tipo de conteúdo, né? Caralho. Mas chegou algum momento que você falou... Acho que nesse começo talvez não. Não sei. Algum momento você falou assim... Porque, mano, o que é cansativo você fazer seis vídeos num dia... Meu Deus. Não, e naquela porque eu ainda fazia tudo, né, velho? Tipo assim... Você editava, você subia... Mano, não tinha vida, velho. Tinha vida. Não tinha vida. Galera olha e fala assim... Ah, hoje você posta, pô, três vídeos por dia e tal. Mas hoje eu tenho uma equipe grande que trabalha comigo e que me facilita. Pô, hoje no final de semana eu não gravo. Não fico até dez da noite gravando. Tipo assim, a gente tem um horário. É tudo mais tranquilo. Naquela época não tinha horário, velho. Era duas da manhã eu tava gravando, era... Dormia um pouquinho, acordava às seis, gravava. É uma loucura, mano. Caralho, você se viu esgotado o momento? Você falou assim... Vi, vi. Mano. Deus me livre. É. Aí foi quando eu comecei a contratar pessoas pra... Pra editar, pra fazer não sei o quê. Então, hoje o que parece é que você tem muito menos trampo... Ainda postando pra caralho do que antes. Uhum. Que é muito, muito tranquilo. Que é mais organizado, né? Eu acho que o segredo, velho... O segredo mesmo de uma alta produção... Acho que em qualquer lance. Não só no YouTube, mas em qualquer coisa. Mano, é primeiro dedicação. Tipo, não adianta você falar assim... Ah, eu quero postar tantos vídeos. Ou eu quero produzir tantas coisas. Eu quero... Se eu não estivesse a fim de se dedicar. Sim. Né? Então, dedicação e organização, velho. É isso. Se você tiver essas duas coisas, mano... Você vai conseguir fazer. Se vocês se propuserem aqui a fazer dois podcasts por dia... Tipo, vocês vão fazer. Entendeu? Vocês vão conseguir fazer. É fato. Então, foi mais ou menos isso que a gente fez e deu certo.